Uma apreensão de quase 300 quilos de maconha em Giparaná não chamou a atenção somente pela quantidade do produto entorpecente, mas também pela forma como foi encontrada. A polícia chegou até as drogas através de um candidato que estava nas ruas em plena campanha eleitoral. Ele acabou se deparando com essa ocorrência. O candidato, que também é militar, percebeu que havia algo errado ao se deparar com os dois suspeitos. De acordo com informações do militar, estava passando em frente à residência quando os dois suspeitos saíram do interior da casa. Eles o avistaram, possivelmente o reconheceram, ficaram amedrontados e jogaram a mochila no chão. O policial percebeu a alteração deles, percebeu que eles estavam nervosos e viu que tinha algo errado na situação. Foi quando ele acionou uma viatura da polícia militar e eles chegaram até o local e fizeram a abordagem. Ao perceber que poderia se tratar de drogas, o policial acionou a força tática, que ao entrar na residência percebeu que no local não havia móveis. Possivelmente a casa era utilizada somente para guardar drogas. Na residência foi encontrado 296 quilos de maconha em 13 tabletes. Não havia ninguém no local e agora a polícia fará investigações para identificar e prender as duas pessoas que estavam com as drogas e fugiram do local.